E aí, galera da Muralíngua! Aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver uma coisa bem básica, mas que causa muita confusão, até mesmo entre falantes nativos de inglês, que é a diferença entre your e your. Então, vamos ver esse vídeo. Mas, bom, voltando aqui, né, como você deve ter notado já, a pronúncia é exatamente a mesma, né, your e your, e é isso exatamente que causa a confusão entre essas duas expressões, vamos dizer assim, né. A primeira que a gente vai ver aqui é o your, tudo junto, né, y-o-u-r, é o adjetivo possessivo, né, então significa teu ou tua ou seu ou sua, né, no singular. Então você pode dizer, I like your house, eu gosto da tua casa, eu gosto da sua casa, né, como você quiser traduzir. Ou então também, he wants your money, ele quer o seu dinheiro, teu dinheiro. E além disso, esse your também pode ser usado pro plural, porque, lembra, you, ele pode ser usado tanto pro singular, né, a segunda pessoa do singular, que seria tu ou você, mas também pra segunda pessoa do plural, que aí seria vocês ou vós também, né. Mas o your, ele vai ser exatamente a mesma coisa, é a mesma palavra, tanto pra segunda pessoa do singular, quanto pra segunda pessoa do plural. Então a gente pode usar exatamente essas mesmas frases aqui. E aí, I like your house, em vez de ser eu gosto da tua casa, né, da sua casa, de você, de uma pessoa, vai ser eu gosto da sua casa, de vocês, né. É a casa de um casal, por exemplo, e você vai falar, I like your house. E aí o contexto vai indicar se você tá falando com uma pessoa só, ou se você tá falando com um casal, por exemplo, ou alguns amigos, que eles têm uma república, eles podem falar pra eles também, I like your house, né, como um grupo, eu gosto da casa de vocês. Seria algo assim. Ou então, he wants your money, né, que a gente viu como ele quer o seu dinheiro, né, de uma pessoa. Novamente, se for um casal, por exemplo, ele quer o dinheiro de vocês. Esse é um probleminha, né, de ambiguidade aí que é causado por ser exatamente essa palavra, mas é assim que você escreve, né, tanto o your do singular quanto o your do plural não muda absolutamente nada. E aí o outro, a outra expressão que a gente vai ver aqui é o your com o apóstrofo re, que isso é uma abreviação de you are, né. O verbo to be, ele tem essa abreviação com praticamente tudo, né. Então, o I am vira I'm, I'm Brazilian, né. Você pode falar tanto I am Brazilian, eu sou brasileiro, quanto I'm Brazilian. E exatamente aqui ocorre a mesma coisa pro you are, que se transforma em your. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Você pode dizer pra uma pessoa, you're beautiful, né, você é linda, você é muito bonita, ou muito bonito também, né, se for um homem. Mas o beautiful é mais usado um pouco mais pra mulheres. Mas you are beautiful ou you're beautiful. Ou então, outro contexto, se você tá falando com uma pessoa, você não tem certeza se ela é realmente americana, né, dos Estados Unidos, mas você acha que ela é. Então, você pode falar, por exemplo, wait. You're American, right? Então, espera aí. Você é americano ou americana, certo? Então, exatamente isso. You are American. Abreviando, vira you're American. É bem fácil, mas na escrita, toma cuidado com isso pra não confundir, porque, como eu disse, é uma coisa que muitos americanos escrevem errado. Absolutamente não é considerado certo. É um erro bem grave, mas muita gente escreve assim por desatenção, ou porque nunca soube. Algo como brasileiros que escrevem mais com a letra I, né, em vez de escrever más, escreve mais com o I ali, porque é assim que a gente pronuncia. Ocorre em português também, ocorre em inglês. Mas por hoje é isso, galera. Espero que tenha ajudado. Dá um like aqui, se inscreve sempre no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho